Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Grande do Aquarismo Brasil E vocês não vão acreditar aonde eu estou, galera, é, mas antes de eu falar onde eu estou, você já vai dando um like no vídeo Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Ó, galera, eu vou mostrar onde eu estou aqui agora Olha isso, Chácara Takeyoshi, galera, olha só que top, olha isso, galera Tem muitas plantas aqui, né, um cultivo bem legal feito pelo seu Roberto, né A Chácara Takeyoshi atende a lojista, então, aquarista, peça para a sua loja as plantas da Chácara Takeyoshi Não adianta você tentar comprar direto que eles não vendem Eles encaminham para as lojas de todo o Brasil Galera, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, estou fazendo um videozinho rapidinho De uma tomada geral de quantas plantas tem aqui Olha isso, galera, eu vou fazer uma tomada geral para vocês verem Olha isso, olha o tamanho da Chácara Takeyoshi Olha Olha só o tamanho Olha isso, galera Não, vocês não têm ideia São milhares de plantas à sua disposição, ó Olha isso, galera Vou andar aqui pelos corredores Para vocês verem Não, olha Olha Que top Que top, galera Tem planta para todos os tipos de aquário E não acabou, hein Não acabou Em breve a gente vai trazer mais conteúdo aqui da Chácara Takeyoshi, tá Para vocês verem Que legal que é essa fazenda de plantas E é da onde vem plantas de qualidade para as lojas de todo o Brasil, galera Olha só que sensacional é a Chácara Takeyoshi Vocês podem ver aqui o cuidado que as pessoas têm no manuseio das plantas, ó Ó, eu vou mostrar essa planta aqui É, só tenho que mostrar Ó Olha Hã? Estufa Ó, ó Microsoro, galera Hã? Não, olha Essa moita de Microsoro Olha isso É Top Lindas, 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 lindas Aqui, ó Anúbias, galera Não, olha só Quantas anúbias Olha isso Não Que lindas Olha isso Olha isso, galera Isso aqui é um tour que você está fazendo pela Chácara Takeyoshi, ó Uma coisa que eu quero falar aqui Eu quero agradecer ao Sr. Roberto Takeyoshi Por abrir as portas da sua fazenda de plantas A Chácara Takeyoshi Para o canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil Para mim, é uma satisfação muito grande É um sonho estar aqui E poder mostrar para vocês Da onde vem as principais plantas aí Que você encontra nos aquários Nas lojas de aquarismo Por todo o Brasil Então, ó Sr. Roberto Valeu, mano Obrigado Obrigado mesmo Para mim, hoje É um dia especial Na minha vida Poder estar num lugar assim, ó Chora, Viola Cara, vocês não tem ideia De quantas espécies de plantas tem aqui Se vocês souberem algumas Vocês falam, viu, galera Não Você precisa ver Ó Olha isso Eu vou trazer mais conteúdo Da Chácara Takeyoshi Para vocês, hein, galera Vocês ficam espertos aqui no canal Que vocês vão ver Que top As plantas Do Roberto Takeyoshi Da sua empresa Que atende apenas lojistas Olha só Não, linda, né, galera Não, vocês não tem ideia É um sonho estar aqui dentro Para mim Para mim é um sonho Ai, meu Deus do céu Ó, agora eu vou Vou mostrar aqui para vocês Essa fileira aqui, ó Vou passar aqui para vocês verem, ó Ó Olha isso Que top É, galera É realmente Um sonho Tudo isso aqui Ó Uma coisa que eu quero falar aqui Ah, tem um monte aqui Que eu quero mostrar, ó Pera aí Essas eu preciso mostrar Hã? Ai, que lindas Não, olha isso Cara Eu vou passar aqui no outro corredor Eu quero ver uma planta aqui Ó Galera Eu quero ver uma planta aqui Eu quero ver Cara Olha que linda Que está Olha isso Não Gente Olha que linda Meu 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 É incrível, né? Então, ó Quer plantas tops Iguais a essas? Quer ter as melhores Plantas aí Né? Da chácara Takeyoshi Meu Fala para o seu lojista Entrar em contato Com o Roberto E toda a equipe Da chácara Takeyoshi Tá? E aí eles enviarão As plantas tops Que eles têm aqui, ó É, galera Um abraço para vocês Espero que vocês estejam muito bem Ganhei o dia hoje Espero que você também Tenha ganhado o dia Nesse vídeo Que é mais um vlog Mostrando aí O que a chácara Takeyoshi Tem de melhor Que são plantas aquáticas Ó Tops De excelente qualidade E que atendem lojista Para todo o Brasil É de todo o Brasil Cuidem bem dos seus peixes, galera E das suas plantas também Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau